E aí galera mais um vídeo mateu esse olhinho pra vocês dessa vez galera Trazendo mais um Sky-O muito massa pra vocês né E vão ganhar! Hoje eu to sinto que eu vou ganhar Ou não, não sei, porque os caras aqui também são bons Falei isso, os caras são bons, mas também são bons É muito bom, já vamos deixar só um pouco alto, porque se não aqui é muito alto Pra vocês, vamos aqui Calma, nem aqui não Calma Aqui tá bom, eu acho Vamos lá, vamos ver se eu vou atacar Primeiro eu vou fazer pão Pão é bom, aqui tem muita fome Opa, vamos lá Mandeirinha Crafting table Trigo Pão boa Aqui tem fome muito rápido Eu devia ter fome já morre Isso aqui Já sei Um pouco de madeira Vou fazer uma espada de pedra Pedra é muito bom, pedra é boa Quebra, 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 quebra Boa Vamos lá Ah galera, fala aí nos comentários se vocês estão gostando da nova série Pouco survival Tá muito massa, eu tô adorando O último episódio é você conhecendo o nosso patch Muito massa, aquele forquinho Que é a maior onda que ele vive Vigilando no meu lugar sem nenhum motivo Por isso que eu escolhi ele Por isso que eu escolhi ele, que ele é especial Olha o cara ali ó Cara E ele quer vir pra ele Eu acho que precisa vir pra ele Pensando que eu não to voinho mesmo Pá Opa Vem homem Opa amiguinho Olha galera, é assim que você matou uma pessoa Uh, meu deus, quase Deu um lagzinho Um lagzinho Só um pouquinho eu não matava ele Calma Tem uma ideia também Vai homem Abre Rápido Uma pá Você me pergunta Por que eu matou uma uma pá? Você vai entender Daqui a pouco Vou te ler em 4, 3, 2, 1 Entendeu? Bolinha de neve é a melhor arma de um cara que é bom na vida Que seja bolinha de neve meu aí Vou dominar Vou ganhar Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Bolinha de neve é poder Opa, alguém já morreu já Vou pegar a cara por cima Deu bloco Droga Ela não é boa Não sei lá é bom Não é a minha coisa de terra Tô com a pá, né? Por que eu não podia quebrar terra? Sei lá Vamos lá, quebra Dez O que é esse cara? 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 Ah, me diga que é um time Ah não, eles tão brigando Uh, morreu Calma Será que ele vai vir pra cá? Ainda não tá me vendo Ainda não tá me vendo que eu tô aqui em cima Vou colocar aqui flecha Tchau Uhuuu Tchau amiguinho Opa, tem um cara vindo ali Quase Quase Maldito Escapou por um triste Pera aí Opa, que lag é esse? Já travou meu Deixa eu passar mais um pouquinho aqui Mais um pouco de lag Mas não é possível Não é possível Bora pra ele do lado Bora pra ele do lado Ou que eu peguei Eu peguei de novo Não, posso acertar certinho Pra ele do lado Pera Cara, eu preciso ir lá Que já vai dar caminho pro meio E aí eu posso matar aquele cara Tem que ir rápido Antes que o cara fique fudim Se o cara ficar fudim Aí ele dançou Pera Mentira que só tem eu e ele Que louca Me chance Me chance Vai 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 Pelo breter Ele fez isso Foi a maior perda Vai 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 Boa Vai vai Calma 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 Meu casinho, meu Deus Meu casinho Vai 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 Tá pano calma 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 toma na caught auf Mane Tô com medo Tô com muito medo Tô com muito medo Vai vou morrer�네 Vou morrer Vou matar Não Droga, maldito Vou matar, matei, matei Matei um Fujima, matei um Fujima Eu matei, eu matei um Fujima Eu ganhei, eu ganhei, boa Agora eu tô animado Uau, matei um Fujima, meu, GG GG, hack nada, pequeno, enfim Na próxima foto, galera, fui Uhul Voltei, galera Que vitória épica, meu, o cara é muito noob O cara tava fudinho, meu Eu combi ele com uma espadinha, meu Que épico, meu Eu jurava que eu ia morrer, meu Quando eu vi ele fudinho Meu Deus, esse é o cara é muito ruim, meu Ele tem uma espada de diamante, meu Caraca, meu O cara ainda me chamou de hacker, maldito É muito noob Meu Deus, meu Deus Eu com barra da épica nele, meu Ó, tô falando só meu agora Meu, 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 meu Meu o quê? Minha vitória caracos eu estou muito feliz agora estou animado agora estou animado agora estou doido parece que eu não vou ser no skyop ele vai ter um furdiva está louco vamos pegar um fogo de madeira para arrebentar na cara dos boys meu deus agora estou inspirado pode vir agora pode vir toma quer vir para cá venha venha calma galera olha o look do poder calma calma vamos ver uma pessoa fácil de pegar surpresa vamos ver esse cara aqui ai ui que susto cuidado aqui sai vai para longe oh cadê você? o olé você foi ruim ahahah tem um pouquinho a flash agora tem que economizar o cara ali está distraído calma 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 Bem galera vamos para o ultimo, vamo ver Ultimo escala de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito engraçado, muito hilário Vencemos e perdemos Entra ai arco Tô bobo Moçando as espadinhas de pedra já O fim é que as vezes eu sou muito desnocio das outras É algo mais complicado Mas vamo lá Aqui Crafting table Stick Mais uma picareta Agora vamo lá Bora ganhar Aqui É afio também não É afio Bota aqui a carta de table aqui no chão Faz uma piquete Pego pedregulho Pedregulho não A pedra que vai pegar pedregulho Boa E faz Uma espadinha Cheira de graças Boa Agora vamo fazer o que mais Uau Que cara fez ali meu filho O cara suicidou Vamo ver o que pode fazer Calma Já sei Vou fazer um machadinho Vou pegar Vou pegar Calma Como se vai fazer um machadinho sem Sem coisas Vai Quebra 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 Vai 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 Boa Calma Do fora pra menos a maçã, a comida aqui é escassa ok, vai, vai, come, 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 salvo eu vou comer madeira, nao dieta vamo lá, vamo partir aqui apagar uns 16 blocos, bater um pack e vamo estar puxar que é o periculo aqui, porque se eu for poder uma ponte ai a gente pode tentar me derrubar mas nao, nao os caras aqui são muito distraídos a palavra eu não posso ir vamo ir a eles vai 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 rapidinho sabe porque eu não coloco água ali? porque a água é a coisa mais traiçora do mundo porque a água, quando a gente derruba é bom ir caí logo porque fica um pouco tão alto tipo subir naquela água o cara vai lá e mata a gente o cara homem o que é que ele se matou não foi? ele se matou meu deus a galera hoje em dia as pessoas se matam porque ela sabe que não tem capacidade pra vencer então olha o cara ali viu seria tão bom que você fosse um buraco e eu derrubasse ele e depois e ai eu to um buraco com um impulso nervoso oh cara, você misturou alguma flecha então toma isso pra você é bom né? é bom levar uma flechada né? é boa ah, tô com medinho o escapou da minha flecha vai, seu bicho eu dei uma flecha pra ele, que droga vai, joga, joga em mim, joga em mim ou joga no cara que eu fico de taco eu tô com medo você é tudo maldito você é tudo maldito ha 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 ai o nono não queria cair pra um boy opa, me dei uma flecha ele é meu irmão me dei uma flecha pra esse aniversário opa, valeu pra umas duas flechinhas, cara você me deu sua sua carta de transmissão botei! toma seu bicho feio vai rápido rápido o vizinho dele tá ali não sei se ele tem aqui flecha ai matei meu filho valeu pelas flechinhas de boa eu tenho eu tenho eu tenho tudo que ele esteja e ainda mais flechas e você meu chapa hum vamo lá vamo pro próximo vamo lá vamo aqui vamo lá o vamo lá opa levou uma flechada foi? opa opa levou outra flechada O que foi? Sério cara Matei Tão fácil Foi isso? Tão pouco Galera, eu vou vencer Só tem eu e Daí eu vou matar duas pessoas Galera Opa, ele descalou agora Eu e essas ali Estão distantes umas das outras Ai meu deus Opa Acabou minha flecha, droga Então eu vou por cima O dude ta ficando muito grande Mas vamo lá Se eu morrer agora Vou ir lutando Se eu não morrer agora porque Tá bom Ai meu deus Não, não, não Não, não, não Nunca Fiquei por você Tome Sou bobo Não é nada de bom Esperinho de ferro seria tão boa Fiquei bobo Opa O cara O cara está estacionando o seu tratado Acertei Quase minha última bola em leve Meu deus Ah não Ah não Vamo lá, vamo lá galera Só tem eu e esse cara meu Eu posso ganhar de novo Ai, volta Volta Errou, tá Ih, ah Galera Eu vou que vocês Essa vai ser a segunda vitória do vídeo Eu vou ser um recorte Recorte, recorte Calma Vamos ver se tem um bloco aqui embaixo Não tem Aqui Boa que tem Vamo lá galera, vamo lá galera, vamo lá galera Não, não, não Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta Isso mesmo, bonito Volte Bora ganhar Vamo lá Vou mostrar um PRP limpo cara Sem aqui flechas Não Nunca vai ficar aí pra uma flecha Não, não, não Ah galera Mas foi bom Mortei duas pessoas Venci uma vez já Ou ela tem um fudinho meu Eu venci Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado pra quem ainda assistiu Deu seu like Deu seu favorito E... Comente sobre uma nova série do canal Não sei Com algumas pessoas, amigos Então... Foi esse o vídeo Muito obrigado e... Fui!